E a gente vem aqui em Notifier, né, do plugin que a gente instalou, vamos colocar ele aqui, tá instalado, tem que ser relacionado. E o Mark Address, que é onde a gente vai puxar a localização do usuário atual, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que vir aqui. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Recão Informática, eu sou o Recão, e a gente está a partir desse momento começando mais uma aula da nossa plataforma no-code, low-code da Bumble, em que nós temos a nossa playlist de introdução ao Bumble, temos a playlist de conexão de bancos de dados externos via Bumble, a playlist de EAD, plataforma EAD de ensino à distância, e a playlist de PDV Universal, todos eles construídos em Bumble, no aplicativo do Bumble, que é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos web e mobile, sites e APK para celular e para iOS. E se você chegou nessa aula, no nosso canal, através dessa aula, aproveita para se inscrever, ativar o sino das notificações, para que você seja sempre avisado de novo conteúdo no nosso canal. Quero agradecer os 358 inscritos até o momento, as mais de 13 mil visualizações das aulas, muito obrigado. Nós chegamos à marca de 50 vídeo-aulas feito upload para o nosso canal. E isso tudo é graças a vocês que nos apoiam e que estão conosco aqui, para que juntos a gente possa crescer e ter acesso gratuito à tecnologia. Se gostar, deixe o seu like, se não gostar, pode dar o seu desvaco, é importante que você interaja com a gente, deixe o seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, se algum vídeo nosso aqui tiver alguma informação incorreta, coloca lá nos comentários, ou entre em contato através do Instagram, do canal do Telegram, ou do nosso canal de e-mail, e-mail do canal rincão informático, arroba gmail.com. A gente responde todos, na medida do possível, com a maior rapidez possível. E se tiver alguma informação que você considere incorreta, nós vamos analisar. Se você tiver com a razão, a gente faz um vídeo corretivo, cita você agradecendo, e a gente cumpre o nosso propósito de decisão. Essa aula de hoje é uma aula rápida, bem rapidinha, tá? A gente vai tratar de rastreio, tracker, né? GPS, em tempo real. A gente vai ver o princípio de utilização do plugin de rastreio, tá? E, sem mais delongas, vamos lá para mais uma aula. Nós vamos instalar dois plugins, tá? Eu fiz uma aplicação nova aqui, certo? O nome da aplicação é GPS Tracker. A gente instala o plugin de post-notifier, esse aqui, ó. Post-notifications, esse aqui, tá? A gente instala o plugin de GPS. Geolocation, esse aqui, ó. GPS Tracker Elements, certo? Instalados os dois plugins. A gente vai vir para a nossa aba de design. Existem duas maneiras de a gente colocar a primária e simples de a gente colocar o GPS para rodar. Uma é a gente vir aqui, ó, no workflow, tá? E clique em General, Pages Load, ou seja, quando a página for carregada, a gente vai vir aqui em um... Tem que jogar o GPS aqui primeiro. GPS Tracker, vamos jogar aqui na tela, né? Acho que agora vai aparecer aqui, ó. Então, quando a página for carregada, a gente vai vir em... Tá vendo? Jogou lá e ele apareceu. E ele é a mente de actions. A gente vai startar o tracking do GPS. Essa é uma maneira de quando a página carregar. E aí a gente vem aqui e joga o mapa na tela, né? De visualização. Cadê o mapa? E ele começa a monitorar em tempo real. Só que ele está monitorando o padrão lá do plugin, né? A localidade do plugin padrão. Se eu clicar em permitir aqui, ó. Ele vai fazer a busca. A gente vai configurar agora para poder que seja rastreado a gente, tá? E também tem uma outra maneira de que a gente coloque um botão aqui, né? Esse botão aqui pode se chamar iniciar rastreio ou só simplesmente rastrear. E quando a gente clicar nesse botão, qual é a ação que ele vai fazer? A gente pode tirar esse daqui, ó. E através dele, a gente vem em element actions e começa o GPS. Ou seja, a página carrega, mas ele só começa o rastreio quando a gente clicar em rastrear a entrega. Ok? Feito isso, a gente vai vir em data, né? Na tabela user, vamos utilizar essa por enquanto. A gente vai criar aqui um campo senha, né? Só para que... De exemplo, que a gente tem um usuário, certo? Vai ser do tipo texto, né? Senha, vamos botar um nome aqui, ó. Tipo texto. E vamos colocar dois camos. Latitude. Vai ser do tipo número. E longitude. Também do tipo número. Que vão ser com a latitude e com a longitude que a gente vai fazer o rastreio do usuário atual. Ok? E a gente vem aqui em notifier, né? Do plugin que a gente instalou. Vamos colocar ele aqui, tá? E vamos deixar ele aqui para a mensagem ficar centralizada. O que vai acontecer? Quando o serviço de GPS não estiver disponível, né? Saiu duas vezes aqui. A gente vai fazer uma mensagem. Notifier, notifier. Qual é a mensagem que a gente vai colocar? Mensagem de erro. Coloca três minutos em segundos. E escreve aqui serviço indisponível. Então, se ele não inicializar, ele vai... Se o GPS não inicializar, tiver algum erro de rastreio, ele vai mostrar essa mensagem para a gente. Beleza? Nós vamos vir em data agora, tá? Vamos vir uma entrada nova aqui de usuário. Certo? Vamos lá. Senha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E-mail. Teste. Arroba de e-mail. Com... O nome... Vamos colocar aqui em calma. Certo? Não precisa colocar nem latitude nem latitude por enquanto. Vamos criar ele. E a gente vai vir de novo no flow. Quando o GPS tracker é data in-subdate, quando o usuário estiver monitorando, no caso, a gente vai testar o current user, né? É... Estiver em movimento, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma mudança no data think, make a test think, no banco de dados. O que a gente vai mudar? O usuário atual. E a gente vai mudar dois campos aqui. Latitude e longitude. Certo? Vamos rodar com o usuário atual. Pra gente ter certeza que a gente tá rodando com o usuário atual, a gente vem com o texto aqui, ó. Coloca o texto aqui mesmo. Pode ser aqui mesmo. E aqui... Current user, nome. Certo? Vai aparecer aqui, ó. O nome de quem tá logado. Ó. A gente vai usar a página, né? E encalma. O campo tá logado. Certo? E o que a gente vai fazer de mudança aqui? A gente... Latitude, a gente vem em GPS tracker, a latitude. Certo? E o longitude, GPS tracker, é a longitude. Que é o que ele tá puxando. Os dois parâmetros que ele tá puxando. E a gente vem aqui em design, tá? No mapa. A gente vai fazer a configuração number of markers, single, tá? O que que é single? Porque a gente só vai monitorar o usuário atual. Se você colocar a lista, ele monitora quantos você tiver naquela lista lá, tá? Tem que ser relacionado. E o mark address, que é aonde a gente vai puxar a localização do usuário atual, a gente vai fazer o seguinte. Tem que vir aqui, ó. Em calculate formula, né? A gente vai transformar coordenadas em um endereço. Coordinates do address, tá? É latitude e longitude. De quem? Do usuário atual, latitude. Certo? E o usuário atual, longitude. É daqui que a gente vai puxar. Pro mapa setar, ok? Vamos dar um preview aqui? Vamos dar um preview aqui pra poder ver? Já puxou, certo? A gente vê aqui, ele vai dar a localização. Certo? Ok? Então, essa é uma configuração simples da gente fazer um rastreio de GPS, né? A gente, no caso, tá rastreando o usuário atual. Certo? Só que a gente consegue puxar uma lista também. Na outra aplicação aqui, a gente vai colocar uma configuração mais avançada. A gente buscar em tempo real, mais de um usuário. Se gostou, deixa o seu like aí. Perdão. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Se não for inscrito, aproveita pra se inscrever. E ativar o sininho das notificações pra ele ficar sempre enterado de todos os vídeos novos. Deixe seu comentário, compartilha. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Se é novo no canal, assiste as outras playlists nossas que a gente tem lá. E muito obrigado a todos e até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço. E aí 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 E aí